Música Música A realidade de uma vida adulta, chega com a esperança de ser repleta de muito amor. Quando sua mãe estava grávida, souberta de ser domicílio, a gente não pode tudo passear, graças a Deus não fosse assim. Por isso, por isso, por isso, os perfeitos e a Deus que a peste de mim. Mambaio, vai! Música 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 Bom, estou aqui com minha contratação, você gostou do meu trabalho? Música Muito bom e boa festa, super recomendo, prazer em DJ, tem total diferença na festa de 15 anos agora. Música 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 Música